E aí galera que assiste o Daniel Máquinas Pesadas, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje praticamente o último dia do ano, certo? De 2018. Eu quero desejar pra você, pra você que está assistindo esse vídeo nesse momento, que 2019 seja um ano maravilhoso pra você, sua família e todas as pessoas que estão em sua volta. Desejo que você tenha muita saúde, que você seja aí um mega profissional, perfeito? E acima de tudo, tenha fé em Deus, perfeito? Então assim, o que eu quero lhe dizer? Se você aí está buscando entrar num rão aí de máquinas pesadas, não desista. Sua hora vai chegar, acredite no seu sonho que o sucesso é garantido. Independente de quanto tempo, busque que uma hora você vai chegar. Eu tenho diversos vídeos aí de como operar máquinas, como entrar no mercado, algumas dicas eu tenho em alguns vídeos só você procurar aí no canal. Então é isso. Felicidade em 2019. Um abraço aí a todos os amigos simpatizantes, os operadores aí enxada molada. E sucesso pra todos nós. Nos veremos no trecho. Nunca se sabe, o trecho é pequeno. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.